Disney tá fazendo 100 anos e eu tô aqui tentando assistir seus clássicos um por um e... Peraí, eu já falei desse filme? É necessário mesmo eu falar de novo? Tá bom, mas eu só vou fazer o necessário pra cumprir o desafio. O extraordinário é demais pra mim. Acontece que eu não curto muito Moble e o Menino Lobo. Quando eu era uma criança eu achava que era um filme bobo de menino. Agora, já adulta, acho que ele é episódico, tem história rasa e não conecta bem os diferentes momentos. Mas o filme tem música, personalidades e piadinhas. Coisas que o Walt Disney amava. Uma pena que ele não conseguiu ver a obra finalizada. Esse foi o último filme que ele supervisionou e o primeiro lançado depois da sua morte. É livremente, mas muito livremente mesmo, inspirado em O Livro da Selva de Rudyard Kippen. Isso porque o Walt literalmente pediu pra sua equipe ignorar o livro. Ele pegou a premissa do Menino Criado por Lobos e partiu dali. Ou melhor mesmo são as canções, em especial The Bear Necessity. Ou somente o necessário, em português. O pior é o problema da representatividade de povos nativos. Tanto que esse é um daqueles filmes que tem um aviso antes da exibição no Disney Plus. Ganhou um excelente remake live action. Live action Moble. Os bichos são de CGI. O remake foi dirigido por John Favre e lançado em 2016. E desse até que eu gosto. E aí, conhece os mais de 60 longas animadas da Disney? Sabe qual é o próximo? Então faz sua checklist e vem comigo.